Fala aí, tudo tranquilo? Motoristas sofrem com falta de estrutura no aeroporto de Guarulhos. No vídeo de hoje, quero trazer para vocês algumas imagens e algumas reclamações dos motoristas da 99 Pop com relação ao espaço reservado para ele estar aguardando na fila virtual lá em Guarulhos. Se ficou interessado e quer saber mais dessa notícia, clica aqui no gostei e vem comigo. Para quem não sabe, a 99 Pop lá no aeroporto de Guarulhos, ela tem um espaço de suporte e de apoio aos motoristas que serve para sempre que o motorista tem que aguardar a sua vez na fila virtual, ele vai lá para aquele espaço, ele vai ter onde estacionar o carro, vai ter banheiro, vai ter um lugar para comer. É um espaço de apoio e de suporte ao motorista, ou ao menos deveria funcionar desse jeito. Só que infelizmente, não sei se por alguma falha do aeroporto ou alguém da 99 está comendo bola, a situação ficou complicada, está faltando banheiro, banheiro vive quebrado, lixo jogado por toda parte. Está bem vergonhosa a situação do espaço da 99 no aeroporto de Guarulhos. E o colega Marcelo, que é motorista Uber há quatro meses, esteve lá, filmou algumas coisas e mandou para mim, para eu estar mostrando para vocês agora. Boa tarde, senhores, aqui. O que está falando é Marcelo. Vou mostrar para vocês aqui as condições que tem aqui do vaso sanitário, que nós não temos um banheiro para estar utilizando, não temos nada. Então, vou mostrar para vocês a quantidade de carro que tem aqui dentro. Entrei agora na chamada, volta aqui ao aeroporto, tem uma chamada 304. Pela quantidade de carro que tem aqui dentro, olha as condições precárias que vivemos aqui. Não temos condições de estar utilizando um banheiro. O rapaz está mijando ali atrás. Está olhando ali atrás. Aqui está um cheiro insuportável. Um cheiro insuportável. O banheiro está fechado. Vou mostrar para vocês aqui que o banheiro está fechado. Não tem condições de uso. Está aqui, olha o banheiro fechado, interditado, quebrado. Está até com a plaquinha apagada. Olha as condições que está no chão. Tudo isso aqui, olha, é urina. O negócio está podre. Isso é uma parte que tem aqui no pátio da 99. Estão mostrando para vocês aqui agora o trailer, que é o da 99. Eu não vou mostrar o rosto das pessoas, entendeu? Por quê? Não vem ao caso. Mas aqui é o pátio da 99. Condições precárias. Não tem um toalete para estar utilizando. Está difícil. Fora isso, eu vou mostrar para vocês também aqui, olha. A sujeira que está aqui, entendeu? O pessoal urina nas garrafinhas. Urina nas garrafinhas e fica jogando pelo pátio, entendeu? Hoje, aqui, olha. Está ali, olha, no chão. Vou mostrar para vocês. Com isso, eu quero dizer, o lixo está tudo se espalhando aqui, chove, o risco de dengue aqui é maior, entendeu? Isso aqui está uma imundice, tá? Olha, obra, resto de obra, resto de material aqui, a jogada aqui, entendeu? Então, sem condições nenhuma. Olha as condições que está o pátio, cheio, olha. Você acha que com condições que está aqui, não tem um banheiro, nem um banheiro feminino, nem masculino, você acha que isso é humano para nós? Isso aqui é um desrespeito para nós, que é parceiro da 99, entendeu? Então, fica aí minha dica aí, olha. Se alguém puder tomar providência, mandar algum fiscal, mandar alguém verificar isso daqui, a gente agradece. Porque nas condições que está, não tem condições, amigo. Não tem condições de vir aqui para o pátio da 99. E ainda, o que acontece? Se a gente sair daqui do pátio para ir no banheiro no posto, a gente cai da fila. Então, a gente não tem como sair daqui, deixar o celular aqui, porque se a gente vai no banheiro no posto de gasolina, a gente perde o número de chamada, a gente volta para o final da fila. E para a gente ir para o Uber, a gente tem que aguardar a senha também lá, para ser atendido, ou para a gente estar utilizando o banheiro. Então, vejam só, que situação complicada. Lixo jogado por toda parte, banheiro quebrado, mesmo quando funciona, segundo o pessoal lá, o banheiro não atende todo mundo, ao ponto de o motorista ter que urinar no chão, urinar em garrafinha e deixar jogado pelo pátio. Então, o pessoal de Guarulhos, tiver alguém do aeroporto assistindo, ou mesmo o pessoal da 99, vamos dar uma olhadinha, vamos dar uma atenção aí aos nossos parceiros, aos nossos motoristas, que estão lá para resolver essa situação, para que seja realmente um espaço confortável, um espaço agradável, que o motorista consiga aguardar a sua vez na fila virtual, ok? Grande abraço, bom trabalho, uma boa viagem, e até o próximo vídeo, hein? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho